Juliana, e o que diz a equipe de Pablo Marçal? Tem uma guerra ali de direitos de resposta, os dois encampando inclusive esse conflito, mas a campanha de Pablo Marçal afirma que isso e essas decisões e outras que eventualmente venham a ocorrer, porque é um conflito ali entre os dois especificamente, não está influenciando negativamente nessa campanha. O que a gente viu inclusive nessa pesquisa da Quest, a última publicação, foi uma ampliação ali da situação de Marçal, um empate técnico ainda aqui dentro da margem de erro com o Ricardo Nunes e o efeito Marçal fazendo com que as campanhas ali de alguma forma pensem num caminho de alteração de rota ou serem mais incisivas nas redes sociais, que é onde domina Pablo Marçal, ou procurando cabos eleitorais que sejam mais fortes, como é o caso de Ricardo Nunes pedindo, a gente trouxe essa apuração por aqui, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro grave vídeos, para que ele seja visto mais ao lado do ex-presidente para tentar recuperar esse voto bolsonarista. Entre direitos de resposta e essas tentativas de mudar as rotas da campanha, nos próximos dias e nas próximas pesquisas, é que a gente vai entender se isso vai fazer diferença ou não na cabeça do eleitorado. O fato é que a entrada de Pablo Marçal mudou as peças desse tabuleiro, está fazendo uma diferença e está obrigando as campanhas a mudarem ali as suas rotas, a inclusive entenderem ali algumas estratégias que possam driblar de alguma forma o efeito Pablo Marçal. Ainda há, Leandro, quem diga que aqui na capital, por mais crescimento que tenha tido e esteja mostrando Pablo Marçal nas campanhas, há um teto, há um momento ali em que esse crescimento vai ser travado, porque a gente lembra que a capital paulista teve a vitória do presidente Lula, não do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Pablo Marçal está muito ali apoiado no bolsonarismo. São cenas dos próximos capítulos, é difícil fazer uma previsão agora do que vai acontecer, mas essa troca ali de acusações entre os dois e direitos de resposta pedidos na justiça não parece que vai ser ali um caminho só de agora, uma situação só de agora, um cenário que deve permanecer até ali as eleições de fato. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.